Então Jair Bolsonaro tá arrependido, é isso mesmo produção? Olha, as informações que rolam nos bastidores é que sim, Jair Bolsonaro estaria bem arrependido da escolha que fez em São Paulo. É, ele estaria, olha, bem arrependido. De acordo com informações levantadas pela jornalista Bela Megali do jornal O Globo, Jair Bolsonaro tem confidenciado aliados ali do seu círculo íntimo de que foi uma má escolha declarar apoio e indicar o vice de Ricardo Nunes. Ele, com a ascensão de Pablo Marçal, percebeu, ou acredita, que ele teria espaço para um bolsonarista raiz. Não o nome do centrão, como Ricardo Nunes, que cola no bolsonarismo para tentar pegar votos da parte extremada do eleitorado paulistano. Ele acredita que teria espaço para um nome que lhe fosse fiel de verdade, tal qual o ramagem é no Rio de Janeiro. Será? Faz sentido, viu? Porque, olha, a gente sabe que o bolsonarismo raiz, aquele trusão mesmo, é aça, golpista, todas as características elementares do bolsonarismo raiz, elas são muito mais afeitas e estão simpáticas à postulação de Pablo Marçal do que de Ricardo Nunes. E a gente se lembra que lá atrás, durante a pré-campanha, estava rolando uma guerra de foice no escuro, no escuro, fodida entre Ricardo Sares, ele lá, o ministro da boiada, que agora está no Partido Novo, e o Valdemar Costa Neto, lembrando que o Ricardo Sares foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo PL bolsonarista. Só que ele queria ser candidato ao prefeito de São Paulo. E aí, Bolsonaro ficou naquela, conceder a bênção a um fiel aliado, a um pupilo, como é o caso de Ricardo Sares, ou compor, de acordo com a perspectiva de Valdemar Costa Neto, apoiar o nome do centrão, que naquele contexto tinha maior probabilidade de vitória. Jair Bolsonaro ficou nesse dilema por muito tempo e, convencido que foi pelo Valdemar Costa Neto, colou Ricardo Nunes, apoiou a campanha do centrão. Nesse meio tempo, fez um acordo para que Ricardo Sares saísse do PL sem que o Partido PL questionasse a perda do mandato, porque, como ele é eleito pelo partido, o PL poderia ir lá tentar reaver o mandato de Ricardo Sares. Foi acordado ali num pacto interno do PL, do Jair Bolsonaro. PL eu digo Valdemar Costa Neto. Jair Bolsonaro e Ricardo Sares, que ele sairia do partido e não teria o seu mandato reivindicado pela sigla, o que aconteceu, hoje ele está no novo. Mas, quando Jair Bolsonaro percebeu a ascensão de Pablo Marçal e o calor que ele deu em dado momento ali, parecendo que ele ia ultrapassar, as últimas pesquisas não mostram isso, mas a gente sabe, sei lá, o que vai estar nas urnas aqui pouco mais de duas semanas, não sabe, e eu também não acho que Pablo Marçal esteja morto enterrado não, viu, cara. A eleição paulistana, ela, em sua história, tem vários casos de reviravolta em última hora. De cabeça, que eu lembro de alguns. A situação de Jânio Quadros e Fernando Henrique, que Jânio vence Fernando Henrique na reta final. Luiz Erundina, que vira pra cima de tudo de forma surpreendente na reta final da campanha também. A chegada de Haddad no segundo turno, que não era previsível, as pessoas não estavam contando que o Lula ia conseguir transferir sua popularidade em São Paulo para Haddad, conseguiu e Haddad foi eleito de São Paulo. E a explosão meteórica de João Dória, que ele atropela o Haddad, então prefeito, e vence no primeiro turno, a única vez que isso aconteceu na cidade de São Paulo. Ou seja, São Paulo, ela é uma eleição que é decidida aos 48, aos 48 do segundo tempo. Então, Pablo Marçal ainda pode reaquecer as turbinas, engatar, ir pra um segundo turno contra Boulos, ou contra o próprio Ricardo Nunes. Mas, por ora, o que se vê é o esfriamento do ânimo em volta de Pablo Marçal, com o fortalecimento da hipótese de um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nesse sentido, quando Jair Bolsonaro percebeu que, mesmo com o, aparentemente, Pablo Marçal tendo batido no teto das suas intenções de voto, ele chegar a 20% do eleitorado, um quinto do eleitorado paulistano, a maior cidade da América do Sul, da América Latina, definitivamente não é pouca coisa, Jair Bolsonaro agora estaria todo condoído de arrependimento, pensando que ele poderia sim ter bancado alguém do bolsonarismo true, leia-se, Ricardo Salles, para a disputa, que ele não passaria vergonha, poderia até não ganhar, mas não passaria vergonha e não fortaleceria outro nome da extrema direita, tal qual Papo Marçal, que agora cresceu, sim, apareceu, sim, virou personagem político, sim, e principalmente, não deve uma benção direta a Jair Bolsonaro, tal qual Ricardo Salles deveria, ou deve ainda até hoje. Então, Jair Bolsonaro agora está, sei lá, mordendo a testa de arrependimento. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Procide Paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o clube de membros na fita, meu filho, clube de membros na fita, minha filha, clube de membros na fita, meu filho, a partir de três, três módicos, cretinos, insignificantes, muito baratinho pra você. Pense, um, dois, três reaisinhos, você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube, redondinho, do jeito que tem que ser, fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Precisamos do seu apoio, precisamos da sua colaboração para continuar existindo por aqui. Não é fácil, diria Marisa Monte, não é mesmo? A gente precisa do seu apoio. E claro, este vídeo tem o apoio e o patrocínio da querida Resitrate Ambiental. A Resitrate Ambiental, é claro que você já sabe, é uma empresa comprometida com o meio ambiente, com a sustentabilidade que garante qualidade de primeira linha para o tratamento da sua água, do seu esgoto, para o seu empreendimento comercial ou residencial. São soluções inovadoras, tecnológicas, que colocam a sustentabilidade como prioridade máxima no trabalho. Então você tem empreendimentos que demandam muita água, tal qual indústria, tal qual lava jato, lavanderia, lavanderia de roupas aí, condomínios horizontais, verticais, galerias comerciais. Todos esses empreendimentos demandam muita água e precisam devolver o esgoto dentro dos parâmetros que a legislação ambiental determina. A Resitrate vai fazer uma análise do seu perfil, vai baratear a sua estação de água, tratamento da sua água e vai devolver o efluente para que você não tenha nenhum tipo de problema com fiscalização, nenhum tipo de problema de multa ambiental pesada que você pode tomar. Procure a Resitrate, cara, faça um orçamento com eles, eles vão ter a melhor solução para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, problema com fiscalização. Por quê? Porque a Resitrate, o arroba deles lá no Instagram é arroba resitrate.ambiental, eles colocam a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Resitrate, obrigado pelo apoio, obrigado pelo patrocínio. Lembrando que hoje à noite tem live, hoje às 9 da noite, com apoio também da Resitrate. Bora voltar ao tema de hoje, que é a matéria da Bela Megali, que publicou no jornal Globo e Claro. Todas as matérias que eu uso para gravar os vídeos aqui no YouTube ficam linkadas aqui na descrição do vídeo para que você acesse, leia, se aprofunde, que é importante demais para ampliar o seu olhar sobre as questões políticas, as questões que eu abordo aqui no canal. Então tem sempre links na descrição do vídeo. Hoje está essa matéria da Bela Megali, que diz que Bolsonaro já faz meia culpa sobre a eleição de São Paulo. O meia culpa é esse, ele deveria, ele sente agora no seu íntimo que teria espaço para ter apoiado o Ricardo Salles, que mesmo se perdesse, seria competitivo. Porque na verdade existem disputas distintas, percepções distintas do pleito de Valdemar Costa Neto, um centrão raiz, que não tem problema com o comunismo, a questão é poder, a questão é espaço de política mesmo. Com Jair Bolsonaro, que sim depende de um poder pessoal que emane dele para permanecer solto, sem ir para a cadeia. Porque hoje, Jair Bolsonaro, se pode sonhar com algum tipo de aristia, não acredito que aconteça, mas se ele pode sonhar com essa hipótese, claro que depende do arranjo político com o centrão. E aí, Valdemar Costa Neto quer ampliar seus espaços de poder. Jair Bolsonaro quer manter o seu poder pessoal. Percebam que são coisas distintas. Nesse sentido, é claro que Ricardo Nunes, eleitoralmente falando, é muito mais viável do que Ricardo Salles, do que Pablo Marçal. As pesquisas mostram isso, estão mostrando. Contudo, a ascensão de Pablo Marçal a esse patamar de 20 pontos percentuais nas pesquisas, mostra que teria espaço para um candidato radicalóide a lá Bolsonaro. Leia-se Ricardo Salles. Logo, Jair Bolsonaro percebe que cometeu um puta vacilo colando no centrão. Um candidato que não inspira o bolsonarista raiz. Ele pode até votar no Ricardo Nunes, que creio que votará num segundo turno contra Boulos. Mas é um voto sem empolgação, sem convicção. Muito diferente da situação que ele vive com o Pablo Marçal, em que ele vai, ele promove um carna-golpinho lá na Paulista, lá agora como esse último, e a rapaziada vai tudo com o bonezinho do M. Ninguém vai com o bonezinho do Nunes. O Nunes estava lá no trio elétrico, não chegou perto do microfone, por quê? Medo da vaia. Medo de uma vaia que provavelmente viria do bolsonarista raiz. Que estaria felizaço se Ricardo Salles estivesse na disputa. Ele não se empolga com o Ricardo Nunes, com o Salles sim. E ele se empolgou com o Pablo Marçal. É isso que dói o coração de Jair Bolsonaro. E olha, pra pessoalmente, pra Jair Bolsonaro, seria muito melhor ter um candidato com a benção dele, pagando o pau pra ele, mesmo que chegando no segundo turno de forma competitiva e perdendo, do que ter um Pablo Marçal atacando aquela base que lhe é supostamente fidedigna, fidedigna não, fiel, perdão, e apoiando Ricardo Nunes, tendo que gravar vídeo pra Ricardo Nunes, tendo que indicar do visto de Ricardo Nunes, que não é exatamente alguém que empolga esse bolsonarista raiz. Percebam que o arrependimento está comendo, corroendo Jair Bolsonaro por dentro. Eu acho que é pouco, como eu já disse. Quero saber a sua opinião. Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Concorda, discorda da tese? O que você acha disso? Comentários aqui embaixo. Chegou até aqui, meu filho, o like. Joinha esperto. Joinha que fortalece. Joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros atrás, mas tem também o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Ei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem o Pix. O Pix é pablocoça.gmail.com Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Minha filha, Pix na fita. Valeu na fita. E claro, hoje às nove da noite tem live. Costa aqui. Conta com sua audiência pra gente conversar sobre... Vai e volta de Twitter. Golpe de Elon Musk pra cima do STF, pra cima de Xandão. Mário Gomes sendo despejado. Tudo isso e muito mais assuntos que você trouxer hoje na live, às nove da noite, live Costa aqui. Maravilha. André Rodriguesão vai participar, tá viajando. Mas estarei aqui, claro, com o nosso compromisso de sexta-noite. Beleza? Conto com sua audiência às nove da noite. E termino com um clássico até daqui a pouco. Por hora, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho